e fala galera beleza olha esse vídeo vou mostrar para você como que eu limpo a minha mini mesa de sinuca isso mesmo como que eu vou limpar essa mini mesa de sinuca e se de repente você tem uma mesa de sinuca enorme aí na sua casa é claro é serve para você limpar a sua mesa de sinuca grande serve para você limpar também a sua mesa de sinuca agora se você tem uma outra forma de limpar a sua mesa de sinuca comenta e logo abaixo deixe o seu like inclusive nesse vídeo aqui tá se caso foi interessante que eu mostrei aqui e compartilhei também as suas ideias aí e de como você tem feito essa limpeza da superfície da sua mesa de sinuca então bora para o vídeo sem enrolação que a gente vai usar aqui vai ser uma brocha isso mesmo isso aqui ó eles usam muito para chapiscar muro vamos lá que eu vou mostrar para você nesse vídeo como que eu limpo a superfície da mini mesa de sinuca bom então galera essa aqui é a nossa mini mesa de sinuca ela é bem pequena tá bem prática ela é pequenininha tá não grande não tá ó dá uma olhada aí olha só olha só o tamanho dela pequenininha pequenininha e como que a gente limpa olha só vocês podem ver que ela tá bem suja tá e a gente vai fazer essa limpeza aqui agora ó ó olha só e aí 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 e se você gostou desse vídeo deixa seu like aí se inscreva no canal vou trazer mais vídeos aqui dessa mini mesa de sinuca inclusive jogando com alguns amigos aí tá bom então forte abraço fui e aí 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 e aí